Eu não sei o que é O que deu na cabeça dela Me mandou embora O que não jogou fora Foi como cena de novela Eu fui trocado E por um mais novinho Só que ele não sabe Nem fazer pela metade O que eu faço de carinho O que eu faço de carinho Eu sei que ela vai Vai, vai, vai Quebrar a cara Ele não tá com nada Ele não tem pegada Nem um pouco da minha cara Eu sei que ela vai Vai, vai, vai Pedir pra voltar Amar como eu te amei Assim ninguém nunca fez Estou aqui pra te amar Eu sei que ela vai Vai, vai, vai Vai quebrar a cara Ele não tá com nada Ele não tem pegada Não é um pouco da minha cara Eu sei que ela vai Vai, vai, vai Pedir pra voltar Amar como eu te amei Assim ninguém nunca fez Eu estou aqui pra te amar Eu estou aqui pra te amar